E aí galera, aqui quem comanda é o Bob of Soap, hoje é dia de Minecraft, e eu estou com o mapa de aventura aqui com o meu amigo, o Mr. Leap, que se apresenta aí. Para de bater em mim, eu sou a Buda Guenta. Para, é. Ok, tá. Oi gente. Ok, então vamos continuar aqui. E meu Minecraft bugou. Ah, nossa. Cara, só foi abrir a porta e ele desbugou. Essas stones é porque tivemos incidentes com água. Cara, deixa essa coisa comer uma... Vai travar uma Minecraft, pá. Bem, nós pegamos os negócios de cheaters aqui, porque a gente é cheater, vamos. Anda. Cara, não seria seria a gente deixar esses bagulho louco ali, vamos fazer na manha só, vamos. Tá bom, vamos deixar tudo ali então. Vamos embora. A gente é foda. Beleza, vamos então. É, tá bom. Checkpoint... Não, tá bom. Control 1. Qual é o primeiro? Aqui, ó. Vamos aqui, ó. Eu acho que é aqui, cara. Aqui, ó. É aqui, cara. Vim aqui atrás. Ah, então vamos. Acho que não, hein. Stage 1, é aqui, é aqui. Nossa, cara, gasta uma aranha. Quer tentar primeiro? Oi, Stone, cadê você? Não, 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 vacalha, não, vacalha. Vamos, vamos na manhã. Vai. Tá, já que eu tô insert é foda e tá com o servidor aberto. Tu vai. Banzai! Oh, eu sou foda. Ai, cara. Vai tomar no cu! Não, 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 não. Tá, vem pra cá. Tá, espera. Eu tô aqui no meio do nada. Ah, não! Eu caí do nada! Não! Tem uma parede invisível aí, cara. Que cu, velho. Tô morrendo aqui. Um creeper explodiu aqui, cara. Cara, bugou meu minecraft. Ah, não. Deu, 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 deu. Essa atualização que tá dando aí no Minecraft Tá dando cada bugado no PC do cara Que Cristo Redentor, né? Putz, que droga, cara Vamos voltar aqui, hein? Filha da puta Cai-se de novo? Não, não, vem cá, vem cá Eu tenho que te mostrar isso Peraí, isso, peraí, isso, peraí Tá, tô indo Pode vir Cadê tu, cadê tu? Eu? É Eu tô aqui na stage 1 Tá É, deixa eu Deixa eu vir aqui na sala que eu quero vir Já consegui entrar no stage 2 Eu que sou foda, cara Tá, dá TP aí pra mim Ah, vem aqui Tá bem fácil, eu deixei bem fácil Tu botou stone, cara Como é que tu caiu? Não, não, foi em outra sala que eu caí Esquece Vem na stage 2, eu vou continuar Tá, não, não, espera aí, eu não vou cair Eu vou te dar TP, pera Não, 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 não Deixa eu passar Ok Tá, beleza Stage 2 Ixi, agora a gente desce e a gente vai pra direita Eu prefiro subir Ah, não, aqui, ó É pra passar por aqui mesmo Mas se a gente cair é pra gente voltar pra escada Ah, beleza, vai Oh my god Caí Ai Caí Que merda Eu sou bom em parkour Ué, ótimo, rapaz Na verdade eu peguei maçã, eu peguei um balde d'água Então bota água aí em cima, velho Aí a gente pulou na água Vai Ah, droga, eu caí na água Eu caí da água Ah, não, bota aqui o balde, velho Bota o balde Tá tudo bugado essa droga Bota o balde Tá bom Bota Bota Deixa eu subir Deixa eu subir Demônio Vamos parar Vamos certinho Vamos certinho Vamos ser normal Pelo menos uma vez na vida Não vem aqui Não tira água Foi mal Toma pente Cetral é outra coisa É foda, né? Vai tomar no cu Vamos parar, cara Vai dar merda Por que a gente não pegou a maçã? Não faço ideia Vai lá pegar a maçã E depois a gente dá o TP Eu não Ah, cara Tem um troço ali em cima Não dá pra pular Tá, espera que eu vou ajudar aqui Eu vou Eu vou deixar esse negócio fácil Ah, mas não tem graça, cara Isso aqui é parkour Isso aqui não é pra ficar fácil É sim Só pra ir, diabo Tu não fez isso Ah, e é legal fazer vídeo e ser troll, cara Aí da audiência, eu acho, né? Cara, tu é um palhaço, sabia? Ai, pô Toma Ai, eu vou lá pegar a maçã Tchau Vai indo aí que eu vou lá pegar a maçã Tô quase morrendo aqui nessa droga Tenta porrada que eu levei no meio da cara Tomara que eu não morra na lava Ah, não acredito Tem que eu traga um pouquinho de maçã pra ti também? Quero Só de raiva eu não vou trazer porra nenhuma Cara, eu tô com três codações Se eu não me trazer pra apanhar Juro por Deus Eu vou trazer um monte Tá Dá DP aqui pra mim Vou esperar Calma, já cheguei Putz, eu caí É, eu sei Me dá mais maçã aí O que que tá saindo aqui? Me dá mais maçã, velho Pera Pera, demônio Me dá maçã Tô sem vida quase Eu também vou te dar, pera Dá maçã então, anda Deixa eu comer Tá, onde é que, como é que tu veio parar aqui? Por aqui ó E eu botei stone aqui do lado Pra nada Ih, vai chover Deixa eu passar Pá, pá Oh droga Vou morrer Peraí, deixa eu tentar de novo Ah, não acredito cara Eu também não acredito Ah que droga Tava no último lá Ah não, velho Que puta aí Tá bom, eu vou fazer certo Será que tá gravando Skype? Eu acho que deve tá Deve tá cara Se não tiver também A gente grava depois E sobrepõe no vídeo Ah, o Rafael tá me dizendo oi Ah tá Tem que fazer parkour na Globestone Na Globestone? É Esse mapa de parkour Pra galera aí É o Insane Parkour É um mapa legal Até eu acho Que é um dos melhores Que tem De parkour É É legal é trolar né Por causa que eles dão Um monte de pedra e item Ô, tu tá ligado Que tem que vir pra cá primeiro né Então tenta então Que? Então tenta Tá bom, sai da minha frente então Ah, consegui Ender maldito Sai da minha frente Eu não posso olhar nos olhos deles Então ele me mata Nem precisa Nem precisa olhar né Só olhou pra ele Ah, não acredito No último Eu não consigo nem passar Da primeiro É um bicho tu né Eu sou melhor do que tu Então eu não sei se é pra parkour Cara Ok Tu não sabe fazer parkour direito Você é melhor do que tu Ah, só pra galera Que tá ouvindo aí Eu falar né Eu que tô rodando o server Tá Porque o 2-duo dele É um cuzinho Espera o meu bulldozer chegar Cara Aí tu vai ver Quem é o cuzinho 8 núcleos Consegui passar Consegui passar 8 núcleos 4 GHz Tá Deu de papo técnico aí né Ok Silêncio Pois então Cara Que massa Sou muito foda Não Filha da mãe Caiu na lava Não Na água Ah, creeper Oh man Tem um creeper aqui velho Oh And you might need Ai, vai tomar no cu cara Tem um creeper ali na rua Puta que pariu Caiu Ah, deu Tchau pra ver Creeper Parabéns animal Quebrasse o É, bem eu né É, foi Foi, foi Bota o stone aí agora Deixa eu fazer um caminho aqui Bota uma stone pra nós aí Sai daqui Ou ainda é meio maldito Ai, ai Ó, tem uns barquinho lá Eu posso ir passar já Putz, caí de novo Ah, caí velho Eu bati em É culpa da squid velho É culpa da squid É claro Sempre culpa da squid Ah, não faz Cara, sério Já tá virando putar isso aqui Véi Não Para Ó, valeu Me ajudou Não, 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 não Filho da Eu vou te dar pp pra aqui pra baixo Tá fudido Eu sei Já tô aqui embaixo mesmo Vamos ser normal Vamos ser normal uma vez na vida Não, para de botar essas stone então Tá bom, parei Só queria ajudar, tá bom É né, mas também tá atrapalhando Nossa, cara Me dá tp aí pra mim Cara Sério, eu caí Que foda Eu bati em ti, velho Me dá tp Me dá tp de uma vez Calma A gente vai ir pro lugar seguro Beleza Dá o porre do tp Tá matando a squid Morre squid Morre squid Não Filha da puta Você, né Tu que é burro E caiu Ah, vai Me dá tp de uma vez Certo Dessa vez, tá Eu não saí do lugar Eita Leg do demônio Não, é que eu tava dentro de um barco Tá indo Tinha que fazer merda, né Claro Claro E eu aqui digitando Essa bodega Vai Anda Eu sou independente Aham Tá, tá Cuidado Sobe na escadinha ali Te fode Dá tp pra mim, cara Ah, tem uma escadinha Sobe na escadinha, ô Daltônico Cego Tem uma escadinha Tem uma escadinha aqui, tá Tô vendo Tá bom Agora é pra ir pra onde Puta que pariu Cair É pra ir naquela escada Do Do Ali do lado Ah, não Ah, droga Ixi, bugou tudo Meu Minecraft Cara, não é melhor Não é melhor eu Gravar Não, cara Não tá Não tá Só buga de vez em quando Mas só quando eu digo que bugou Para 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 de botar stone, seu fraco Será que tu que não consegue passar essa bodega Passei sim, ó, viu Chupa um pau Esse vídeo Esse vídeo é inadequado para pessoas menores de 18 anos Menores de 20, não é mais De 20 Ah, não, acredito Que safado Como é que tu foi nessa merda? Tem que ser Ah Tava quase conseguindo Quase Nem passou no primeiro bloco, tá ligado Deu um trabalho para o cara criar esse mapa, hein, cara Nossa Ah, foda-se também Então ganhou o Max Payne, cara Ah Não Cai de novo Para de berrar, velho É, vai todo mundo se fuder também Embarquinho bugado do demônio Não, 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 não Ah Deu um salve o shift Deu um salve o shift Onde é que tu tá, isso? Olha eu aqui Não dá TP em mim Não faz isso, cara Não seja essa puta Não, 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 não Ah Seu otário Diz quando eu caí Ah Olha o frio aí pra cima Tu é muito burro Tu se acha muito Não Quem é o burro agora? Calma Vai, primeiras damas Então passou Tá bom, beleza Deixa eu passar Vai, dama Ok Matei doinho uma dama Cara, eu tenho que terminar esse vídeo, cara Tá com o tempo já Dezessete minutos Dezessete? É, acho que é PQP Dezessete e trito por aí Ai Vamos terminar e continuar depois Não Agora virou questão de honra isso aqui, cara Eu vou passar Virou questão de honra Não bota stone Não bota stone Não bota stone Seu fracão Para com essa merda Corre Vai, vai Não Nossa, putão Tu bateu o primeiro, seu merda Otário, fica embaixo Não bate em mim Oh, bicho Sai Deixa eu subir Tá bom, vai Sobe Oh, caralho Sai Deixa eu subir Oh, mas Mas é muito burro mesmo Mas não quer subir o bonequinho, velho É muito burro Tem que subir pelo lado Agora foi Ah, não Seu filho é da puta Eu vou ficar andando de barquinho aqui, então Vem Vem jogar de uma vez Não, cara Tô aqui do outro lado Vou ter que passar pra aquela porra toda aí Quebra aquela merda ali É vidro Eu já cheguei do outro lado Mentiroso, tô botando stone Que? Tô botando stone Claro que não Clare é automático Tá, tô botando de barquinho Vamos terminar o vídeo Então termina aí, cara Tu vem aqui do meu lado Eu vou te dar TP Aperta a chifra Tá dando mensagem aqui no Skype Não sou eu Cara, é sério Tá ficando uma merda esse vídeo aí, né? Tá nada Tá bem massa, cara Tá engraçado, cara Tá um cu, velho O meu barco não quer virar, velho É, barco no Múltiplo Ele era bugado mesmo, cara Paraguaio Barco em Paraguaio Made in China Made in China Made in Coreia Em Coreia Olha, eu achei um bug Bug? É Vidro quebrado Infelizmente O cara esqueceu de fechar uma parte Ah, cara Tu fechou tudo isso aqui com stone, velho Eu vou te esperar aqui Tu não é o meu homem o suficiente pra isso Que? Tu não é o meu homem o suficiente pra fechar com stone aqui, velho Eu fechei com stone, por isso que eu sou homem Que que é? Otário Não Ah, cara Tu pegou stone Não devia ter deixado pegar essa porra de stone Tá bom Vamos terminar Não bate em mim, cara O que tá se quebrando aí? Quebrou essa merda com a mão Não Dá TP pra mim aí em cima Pera, bugou tudo, calma Dá TP pra mim aí em cima Ah, saí-se Deu Cara, não me mata Se tu me matar de novo, eu te deixei de porrada no cu Tá, então me dá ATP Eu vou pra um lugar seguro e depois eu te dou Não, mentira Deixa eu passar aqui que tem cheio de stone mesmo Cheio de stone Achei de stone, cara Qual a diferença de passar ou não passar? Ó, no stage 8 eu vou te dar TP Tá É... Tá bom É... Na... In place use this your... Ah, cara Aquele lance de escadinha Eu sou foda nesse lance de escadinha Eu sou bom Tu disse que é bom em tudo, mas tu não é, né? Oh, vou passar aqui de primeira Ah, eu caí de novo Ah, caí Me dá TP É, eu vou aqui pra TP mesmo Pra qualquer canto, me dá TP TP, Mr. Underline Leap, xd, ball of soap Tá aí, ó Pô, eu tava em cima de um barco Agora vai de novo Ah, tu é muito burro Vamos Errei meu nome, pede Ah, mas é uma pedra, né? É uma pedra Aí é nice song Isso é pior que a stone, cara É uma porta, cara Abre e fecha, abre e fecha Nossa, que engraçado Hahaha Não entendesse, né? Não É bom não entender mesmo, senão eu tô fudido Hahaha NÃO Filho da puta Hahaha Hahaha You got this way Vai, viu, desvindo no meio da cara Vamos parar com essa putaria, vamos Vamos, se tu quiser Vamos acabar o vídeo Então vem pra cá Tô dando TP Cara, sério Não viaja, cara Ah, tô conseguindo passar Não faz merda, cara Não vai Ah, não vai Ali não vai A jaque não vai Ah, é por isso que a gente chega nessa escadinha lá no início Lembra? Aham Tu pegou algumas? Não Ah, tá Então bota a zona aí mesmo Vai pra cá, ó Sobe aqui Calma Sai daí Que eu vou te dar uma lambada e tu vai voar Vai, então PAAA Cara, se tu me jogar de novo, eu vou te dar uma putaria Não Não Então para de fazer isso em mim Não Eu não vou fazer uma passada aí, seu otário Assim, ó, seu otário Entrei Agora tu não me mata mais Porrada então mesmo Para, 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 para Que eu vou botar mais stone Tá bom, eu vou fechar o vídeo eu Tá bom É isso aí, galera Vocês também deixam meu rosto lindo Cara, todo mundo te odeia, ele só vê teu vídeo por causa de mim Me ajuda a quebrar stone Quebra de baixo Quebra de baixo ali do pé, beleza Então é isso aí, galera Esse foi o nosso vídeo troll aqui Espero que gostem Assistam aí Favorito Passei Tá bom, o cara lá passou Ele passou mesmo Passou pro estágio 9 Que? Passou pro estágio 9 Tá bom, vamos, cara Vem pra cá, cara Oi Tudo bugado, calma Peraí, aperta Quando eu chegar lá Quando eu chegar lá Tu aperta o botão, tá? Que botão? Não, cara Vamos Ah, tem o esquerdo até lá embaixo Que cu Aperta o botão Ah, entrei Tá tudo bugado, cara Tá, então é isso aí, galera É, até o próximo vídeo E falou Vem aqui Vem pra cá, velho Dá o TP em mim Tem um esqueleto aqui Putz, dá o TP em mim Tem um esqueleto aqui Dá TP em mim Tem um esqueleto aqui Dá, dane esse esqueleto Pode matar Vou quebrar a porta, peraí Que eu acho que eu fiz merda Tu acha? Quebra esse sonho aí debaixo Tá bom, galera Então é isso aí Vamos terminar esse vídeo de uma vez Tá igual o último vídeo de lá De Skyblock Ninguém queria acabar a série Tive que acabar sozinho Tudo termina da porta aqui Peraí Ah, quebrei Beleza, vambora Tá bom, vamos Ficar aqui do meu lado Vamos acabar Então, é Foi esse o nosso primeiro vídeo De Insane Parkour Estamos no estágio 10 É, né Porque nós é foda Mas é foda É claro Mas é foda Cuidado com a lava, hein Sai daqui Não, 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 não Não É uma égua mesmo, né Tu morreu também Tem muito burro Peraí, cara O telefone tá socando Vou ter que atender Já volto Não, que tem muito burro É por isso Tá, eu vou acabar Aqui o vídeo É Ficar do lado dele Aqui Eu vou lá pro nosso lugar de antes, galera Por causa que meu amigo assim É muito burro Se vocês gostarem do vídeo Clique em gostei E vocês sabem as coordenadas Onde é que a gente tava antes Ah, peraí, cara É Barra game mode Flip Não É PMR Flip Ah, droga Eu vou te dar TP Fica aí Não incomoda Pronto, beleza Cara, a gente salvou aqui Lembra Que a gente É, eu levei até a lavaca da porta Pro estágio 9 Tá certinho? Tem aqui, ó Não precisa ir voando Tô chegando lá bem rapidinho Game mode XD Ball of Soap Zero Tá, então é isso aí Matar porco, né, velho Até no vídeo Tá bom Vem do meu lado Caramba Velho, eu tô chegando Eu tô acendo um zumbi Eu achei um zumbi aqui pra gente Matar ele Passei o zumbi Tô chegando Ah, tá viadinho Então é isso aí, galera Até o próximo vídeo Se despede aí Corre a me despedir Peraí, deixa eu terminar Meu game mode aqui Beleza É isso aí, então, pessoal Até a próxima Tá isso aí Eu? Falou É